Me conta suas histórias. Imagina o nome da vida dela. Matão? Não, não tem mais. Tem dois irmãos. Deve ser... Casula. Não. Colocou? Não, botou dois não. Uma filha? Colocou. 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 Não, insere sílabas. Colocou. 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 A. A, E, I, O, U. Fala aí. A. E. I. O. U. Isso. Não. Vai. A. A. E. E. I. Não é. I. O 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